Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Bom dia lindo, bom dia linda Vocês estão vendo isso aqui na minha mão? Peguei essa camuflagem aqui antes de ontem Ontem foi o gol do MP5 No dia que vocês estão vendo, né? E provavelmente vão demorar um pouco para pegar as subs Mas eu estou fazendo as subs agora Esse vídeo aqui é para mostrar a camuflagem de diamante para vocês Na shotgun E para falar algumas diquinhas assim, bem de leve Calma aí, nas challenges que mais me deram trabalho Gente, é basicamente a mesma coisa Do último vídeo que eu fiz das shotguns São as mesmas dicas, vocês vão ter que jogar hardcore, certo? Você faz todas as challenges no hardcore Sanguinário, você faz no hardcore Quando estiver chegando mais para o final Você vai ter que fazer a queima-roupa E você vai ter que matar stunado A queima-roupa, dessa vez eu fiz de forma diferente Foi bem mais rápida O que que eu fiz? Vocês não vão jogar hardcore Queima-roupa, vocês vão jogar hard point E é o modo normal, certo? É o... Como é que é o nome em português? Eu esqueci o nome em português É o modo que tem a zona Que todo mundo tem que correr para a zona Certo? Eu esqueci o nome em português E vai ter um monte de cara fazendo piadinha dessa frase Mas vocês entenderam E aí, o que que acontece? Nesse modo Normalmente a zona vai aparecer em algum lugar Digamos que ela aparece aqui na A E o spawn dos caras está aqui Sempre dá para você flanquear os malucos Entendeu? E como o modo é core Ele não é hardcore Você não morre tão rápido Então você consegue aproximar do cara E você consegue deslizar para perto dele Você consegue dar o hipfire Bem mais de boa O que que eu recomendo vocês fazerem? Muda os attachments da sua arma Tem alguns attachments aqui Por exemplo Por exemplo, esse aqui, ó Quer ver? Coronha pulverizadora Velocidade ao deslizar Esse aqui pode ser uma boa você usar Para você ter mais velocidade Quando você for deslizar Chegar mais perto do cara Outra coisa que vocês podem usar também É um laser aqui, ó Para melhorar o seu hipfire Tá vendo? Esse laser aqui Ele melhora bastante o hipfire Então mudem a sua classe Para você conseguir pegar esses hipfires Beleza? Dependendo da partida Você consegue pegar até uns 20 e poucos Que foi o que eu estava pegando lá Quando eu fiz isso Se vocês não quiserem jogar headpoint Vocês podem tentar jogar aquele outro modo do navio Não sei se vocês estão ligados Aquele modo do navio Que tem um monte de player Aquele modo também é bom Tá? Vocês flanqueiam os inimigos Entra no navio inimigo lá E você fica rudeando lá dentro do navio E matando os caras Essa dica quem deu foi o Caprio Se vocês quiserem assistir o vídeo dele lá Ele tem um vídeo explicando tudinho Dessa challenge, beleza? Esse vídeo tá massa pra caralho Me ajudou bastante Aí, beleza, né? Você vai pegar isso Depois que você pegar isso Você vai precisar do kill stunado Ou explotado pelo mapa Você pode soltar o AV Pra matar os caras Ou se não Você pode fazer uma parada Que é o que funciona melhor Que é isso aqui, ó Você vai soltar um fio de mic Esse negocinho aqui, ó Certo? Todo mundo que você matar dentro desse círculo Vai contar pra essa challenge Então você solta esse fio de mic Em algum lugar que tem muita gente Que normalmente passa muita gente Nesse mapa aqui, por exemplo É o avião, ó Então eu soltei esse fio de mic Lá embaixo do avião E eu vou ficar ali No avião Ou dentro Dentro do avião Ou embaixo do avião Matando todo mundo que passar E aí vocês vão conseguir Muito fácil isso aqui O melhor mapa que tem pra fazer isso É aquele mapa pequenininho da neve Você solta o fio de mic De qualquer um dos lados E você fica na casinha Rodando Circulando a casinha Matando todo mundo Cara, dá pra pegar muita Mas muita kill desse jeito Foi assim que eu fiz Então De dicas do diamante É basicamente isso Assiste o outro vídeo Que eu soltei Das shotguns Da primeira shotgun Que eu dei mais dica lá Certo? Tem mais dica lá E vocês vão ver As dicas que eu mudei Depois foram essas Deixa eu mostrar a outra 12 Aqui pra vocês Que ela também ficou Bem bonitinha mesmo Bem bonitinha Aí, valeu, valeu, valeu É nóis Aqui, ó Olha Olha esse monstrinho Cara, eu curti Muito a camuflagem Diamante Eu achei muito bonita Gente Tá muito massa Eu quero ver Nas assaltos Eu acho que vai ficar Muito boa Imagina um AK-47 Mano Imagina um AK-47 Diamante Velho O tanto que não vai ficar Deliciosa Mas então Esse vídeo aqui Era só pra mostrar Camuflagem mesmo Pra dar esse update Nas dicas Certo? Eu vou trazer amanhã Uma gameplay De MP5 Eu fiz umas gameplay Mano Que puta Que pariu Mano Eu fiz umas gameplay Muito insana Mas muito insana E eu vou estar postando Essas gameplays amanhã E depois Depois desse vídeo Eu vou soltar o vídeo Da gold Na MP5 Que eu já peguei Tá? Já peguei o gold Mas eu vou fazer O negócio na ordem Que a gente tá fazendo Tipo uma série aqui Eu não sei se vocês entenderam Mas é uma série Entendeu? Eu vou pegando as armas Soltando gameplay Com as armas As que eu pegar Gameplay boa, né? E vou soltando os golds E dando dicas Entendeu? Então se vocês quiserem Continuar acompanhando Essa série Vai dando like Pra eu saber Que vocês estão gostando E vai E se inscreve no canal também Pra você não perder Nenhum dos vídeos, beleza? Mas então Comentem pra mim O que vocês estão achando Das camuflagens? Vocês estão gostando? Vocês estão achando legal? Vocês estão achando Mais ou menos? Quero saber a opinião De vocês E outra coisa Vocês estão curtindo Os vídeos? Porque as lives Estão bombando Muito, mano As lives estão absurdas, véi Eu acho que eu nunca Peguei uma média De pessoas Tão alta Igual agora Nas lives De Cold War Saca? Tá muito massa E quem quiser Acompanhar também Tô esperando vocês Todas as manhãs Eu tô fazendo Essas lives Começo cedo Cedo 5 e meia da manhã Eu começo Começa a live E vou até meio dia Pegando gold Passando raiva Zoando E é lá na Twitch Tá? É twitch.tv Barra corvoa Mano Tá muito massa As lives Eu tô gostando Bastante das lives O feedback Dos vídeos Em contrapartida Ele já não tá Tão bom assim Quanto eu gostaria Entendeu? Então se você Tá gostando Desses Desses vídeos Dessa série Por favor Dá um like aí Que ajuda pra caramba Beleza? Gente Eu tô Muito mais Muito gostando Do grind Tô muito gostando Nossa Eu não sei explicar Mas eu tenho um trem Com camuflagem E eu gosto De pegar rápido Entendeu? Esse ano Vocês tão até Trolando aí nos comentários Porque Eu falei que eu não ia Não ia tryhardar, né? E realmente Eu não tô tryhardando Tô jogando só de manhã Mas eu acho engraçado Que eu pego um gold Eu solto um vídeo assim Aí os caras É! O corvo falou Que não ia tryhardar E já tá aí Com um diamante Eu acho muito engraçado isso Mas Gente Vocês não tão entendendo Eu não tô tryhardando Se Eu tivesse tryhardando Eu tava jogando isso aqui O dia inteiro Eu já tava com uns Quatro diamantes aqui Gente Vocês não tem noção O tanto que eu tryhardava Antes Se for comparar O que eu tô Jogando agora Com o que eu jogava antes No lançamento dos outros gods Fih Ixi Tô jogando muito pouco Então Finalmente É pegar as camuflagens Por causa do Warzone Saca? Eu quero pegar as camuflagens Antes de vir A nova versão do Warzone Que parece que é dia 10 de dezembro Então assim Eu tô tryhardando justamente Pra pegar Antes do Warzone Saca? Porque depois que sai o Warzone Mano Aí é grind Atrás de grind E eu não vou querer saber disso aqui Pelo menos não com essa intensidade Que eu tô agora, né? Mas Então é isso aí Comentem essas paradas aí Que eu pedi pra vocês Eu vou encerrar o vídeo Por aqui mesmo Essa gameplay aqui Não é pra ser Gameplay legalzinha Caraca O aloco me explodiu De uma vez Isso aqui é só pra mostrar A mesma camuflagem E tal Carregando Jogando Eu achei bonita Gente Achei bem bonitinha mesmo E é nóis Tamo junto Amanhã tem gameplay Zona Brabíssima De MP5 Braba Pensa em gameplay braba Fudida E é nóis Espero vocês nas lives Beleza? Tamo junto Valeu Falou E fui